Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, estamos aqui reunidos para mais um episódio nesta sexta-feira ensolarada e quente aqui, pelo menos aqui onde eu estou, não sei aí onde vocês estão, eu sei aqui, desculpa, aqui tá quente pra caralho, gente, levanta a mão antes de falar, levanta a mão, como é que levanta a mão? Você vai lá no chat, digita a barra e o O, minúsculo, eu sou o Alexandre Galvão, o Xelão, e estamos aqui reunidos para falar de coisas ruins que gostamos nos jogos, seja um jogo ruim, seja um gênero ruim, no geral, ah, isso aqui é ruim, eu sei que é ruim, mas eu gosto, ou então, a maioria das pessoas acha que é ruim, mas eu gosto, minha opinião vale mais que de vocês, desculpa aí, tá bom? E pra conversarmos sobre isso hoje, estamos aqui com o Felipe Opa, e aí galera, tudo bom? Jogo ruim é vida Estamos aqui também com o Gabriel Opa, galera, beleza aí, e eu esqueci que ia falar, então vai pra próxima aí E falando uma hora no passado, o Lucas Opa, e aí galera, beleza? Quem nunca teve, quem nunca gostou de jogo ruim, que atire a primeira pedra O que atire o primeiro jogo, né? É, pode ser também Eu tava formulando a minha frase aqui Formulando a frase o quê? Eu tava formulando a minha frase aqui e você mandou e eu, eita aí, tipo, apagou a minha memória Foi o que aconteceu comigo Opa, bichão Essa semana passada foi desse jeito, o Lucas deu uma travada O Lucas sempre dá uma travadinha, velho, é de prática Se gagueja um pouco Não, mas se fosse uma gaguejada, tudo bem Se fosse uma gaguejada, tudo bem O cara simplesmente, ó, eu sou o Lucas e... Tela azul Tela azul, brava É, é, total Então, antes que alguém trave aqui, vamos para a nossa vinheta E logo mais voltamos para falar de coisas ruins que gostamos Jogos ruins que gostamos, gêneros ruins que gostamos Ou seja, tem gente que acha ruim, mas eu gosto Então, vamos lá 8 10 10 19 Me 20 21 23 Coisas ruins da vida Todo mundo tem Ou como diria o filósofo Ah, você não vale nada Mas eu gosto de você Nossa O autor no momento é desconhecido Mas você sabe de quem eu estou falando Depois já puxa um morango do Nordeste Não, eu estava vendo Uma live do Não Salvo Outro dia, o pessoal começou a falar de morango do Nordeste E começou a falar de alienígena De ufologia, não sei o que Um assunto puxando o outro Como surgiu isso, ninguém sabe Ah, vai saber Eu estava assistindo e nem eu entendi Ué, mas você estava falando do morango do Nordeste Agora para falando de ufologia Mas o assunto aqui não é nem o morango do Nordeste Nem a ufologia É sobre você não vale nada Mas eu gosto de você Não, brincadeira Hoje vamos conversar sobre Todo mundo aqui tem um Você sabe que não vale nada Mas eu gosto de você Ou que muita gente Muita gente vê com maus olhos aquele jogo Aquele gênero e pensa assim Nossa, mas qual é a graça que ele vê nesse tipo de jogo Que horror Então a gente decidiu se reunir aqui hoje Para fazer uma conversa mais descontraída Uma coisa mais Falar sobre estilo Tudo mais Tonto aqui para nós Ouvintes Lembrando que os jogos que aqui forem mencionados Já estou assim me adiantando de antemão Não quer dizer que são jogos ruins para todo mundo Para você pode ser o melhor jogo do mundo, sabe? E pode ser que ele tenha reviews bons Mas no fundo, no fundo Você sabe que esse jogo é uma merda E você não consegue parar de jogar ele Sim É, a ideia é essa É uma opinião Já fazendo um Aproveitando o gancho E fazendo um disclaimer É a nossa opinião Ou seja, você pode achar o jogo bom Eu posso achar o jogo ruim Posso achar o gênero ruim As pessoas podem achar ruim Eu acho bom Bom, vocês entenderam Pois é Mais ou menos sobre isso Então vamos começar com ele O garoto do passado O garoto que está uma hora Atrasado Por culpa do horário de verão Não é por culpa de outra coisa não Eu não tenho cabine do tempo E voltei no tempo Não, mas é porque assim O Lucas é o único que está Num fuso horário diferente da gente Agora por causa do horário de verão Ele está uma hora atrasado Sim, sim Eu moro na Bahia, então Eu não tenho horário de verão aqui Então a gente fica Uma hora diferente Primeiro o jogo Que eu gosto Mas a crítica caiu em cima desse jogo É um jogo de Playstation 2 Que eu joguei bastante Que é o Sonic Unleashed Que é o Sonic que vira lobo Eu gosto muito desse jogo E eu acho E o Playstation 3 ele não? Não O Playstation 2 O Playstation 2? O Playstation 2 Ele saiu pro Playstation 2 E pro 3 Só que a versão do Playstation 2 Ela é mais capadinha Sim, sim Mas eu joguei nela Na versão de Playstation 2 E é um jogo bom Para mim E quando eu joguei Eu não Tipo assim Ele tem duas fases Ele tem a fase Com o Sonic Lobo E o Sonic normal Correndo pela fase de dia E quando é lobo Ele é de noite Eu gosto da fase Das duas formas Com certeza A forma Onde ele tá correndo De dia É bem mais interessante É uma mecânica Que foi até bem desenvolvida Depois Que foi utilizada Sonic Colors Essas coisas Mas E a versão lobo Me lembra muito A parte de Crash Essas coisas Eu não sei porque Na minha cabeça É bom Mas A crítica cai muito Caiu muito em cima Desse jogo E que é considerado Um dos piores jogos Do Sonic na época Eu acredito Não sei se vocês já jogaram Mas Não, você falou Que eu só consigo pensar Em Twilight Princess The Legend of Zelda Porque O jogo é foda Mas quando o Link Vira lobo Eu acho meio chato Ah tá Por causa do lobo Eu tô aqui Mas o que tem a ver O Link É isso que eu tava Tendo a entender também Porque o jogo é bom Mas Mas o Link Justamente é esse É ele virar lobo Não Pois é Não que você falou lobo Ah tá Foi aí O lobo é o Link Entendeu Esse é o Link Pro Aham Nossa 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 Tive que fazer Três vezes a piada Mas esse Então a gente já tem Uma coisa dizendo Que todo jogo Que tem lobo Lobisomem Não fica legal Tipo isso Entra Mas eu gosto do jogo Eu acho o estilo interessante O jeito que ele estica Não sei se ele estica o braço Ele joga Pro lado Assim Ele tem toda uma mecânica Diferente Que eu gosto Mas A maioria dos Da crítica Não gostou desse estilo E acho meio Meio pesado Gostam da parte Do Sonic de dia Mas a noite Fica Eles consideram Ruim Mas eu acho interessante É um jogo Diferente Eu acho Do Sonic Que trouxe uma mecânica Diferente Não sei se vocês já tiveram Um jogo parecido Assim Que tem essas Duas mecânicas Eu joguei A versão da Playstation 2 Que era a única Que eu tinha acesso Na época E eu falei assim É Não é assim Nossa Que jogador É Mais ou menos Mais ou menos Eu consegui Me divertir De uma forma Considerável Na época Com esse jogo Aí depois Eu tive acesso A versão Do 360 Não No caso Eu joguei Do 360 Que foi na casa De um amigo Que eu joguei Ok Aí eu vi Que era bem melhor Em questão de gráficos Jogabilidade Esses negócios Mas Ainda assim Eu ficava Igual o pessoal Da crítica Ele de dia Beleza É o Sonic Aí ficava de noite É É um jogo De plataforma 3D Genérico Mas Eu não vejo Sonic Me lembrava muito Crash Mais ou menos Por isso que eu gostei Mais ou menos Do estilo Você gostou Mais ou menos É eu gostei É um jogo Que me diverti bastante Joguei várias vezes Mas As pessoas Não gostam muito Não Ele atende A regra Ele não é um jogo Tão bom Mas o Lucas gosta Então fazer o que Aceitar Aceitar Aí vira um lobo Ou um cachorro Ele é um lobisomem Ah Nossa É um lobe É um É muito Cara É muito estranho É muito estranho O 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 Você que chama ele de Eggman Eu sou da época que era Robotnik Então pra mim é Robotnik Pra mim também é Robotnik Doutor É o Robotnik É isso aí Quer dizer Aí Assim como o Balter Nunca Nunca foi Balter É sempre Copa E sempre vai É o Recopa Recupa Porque tem dois votos Recupa Mas a gente falava Copa Então é Copa Tem um Recopa O Recuzinho Nossa O Gabriel voltou Ele fez tanta falta Porque na história Era assim Que eu me lembro Era no começo mesmo Que aconteceu essa treta O Robotnik Pegou o Sonic Aí ele tava com as esmeraldas Aí usou o poder das esmeraldas Pra fazer um negócio lá E por causa disso Aí virou um lobisomem Lá Um negócio mais esquisito Somente à noite É só a noite Que ele virava lobisomem Tinha isso De dia era ok Aí tipo Tinha uns personagenzinhos Novos Tinha uma historinha A historinha era até legal Que eu me lembro Assim Mas Não me lembro De muita coisa É eu lembro só disso também Mas eu lembro que Eu me divertia bastante O final também é legal Eu gostei Do último chefão A de Sonic Tem esses assim Menos populares Eu gostava daquele Sonic Riders Corrida É o de corrida De prancha Ele fica na praça Nossa o primeiro Era muito ruim O controle daquele jogo Era muito ruim Nossa Aí no dois Deram uma melhoradinha Falando de lobisomem Tem mais algum adendo A falar aí? Não De Sonic? Não Posso falar O assunto passou voando Passou Pode ir O jogo que eu escolhi Ele tem lobisomem Também é um jogo recente Que é o The Order Que todo mundo cai matando Putz Mas Eu joguei Nossa Achei fantástico o jogo Eu gosto demais Do jogo Tanto No primor gráfico dele Que É espetacular Um dos gráficos mais bonitos Até hoje Quanto na mecânica De tiro mesmo Ele como Um shooter Ele faz bem O serviço dele É assim Eu gosto pra caramba Nossa O jogo é Espetacular Pra mim Não falo espetacular Mas É assim Não acho que é Tudo De ruim Que a crítica Falou dele Mas o que Você reconhece De falha nele Assim Você Que você olha Assim Nossa Isso é uma merda Mas mesmo assim Eu consigo conviver Cara Realmente Ele é muito linear Realmente muito linear E Não achei ele curto Não Hoje Pra Média de jogos De hoje em dia Que se Fizerem de 8 a 10 horas Mesmo sendo Triple A Eu achei que Foi val Então Podia ser maior Apesar de ser um jogo linear Podia Mas Tem jogos lineares Por exemplo Que eu acho Que são Pra mim Um dos melhores Por exemplo A saga do Max Payne Todos os jogos São lineares Cara Mas eu amo Todos os jogos Do Max Payne Pra mim Foi o melhor jogo Por muito tempo Então acho Que a linearidade Não tira O glamour Do jogo Eu também Eu concordo Com você Esse negócio De linearidade Eu acho Que é mais Um estilo Do que uma Característica boa Ou ruim Do jogo No caso No caso Do The Order Na época Que eu joguei ele Eu já joguei ele Com isso em mente Todo mundo Fala que o jogo É curto Eu já fui jogando Já com isso na cabeça Entendeu Mas quando eu joguei Eu notei Que na verdade Não é bem A questão dele ser curto A questão é que O roteiro ali Do jogo Porque como é uma história Toda linear O roteiro dele Ele parece que E fica quebrado No final do jogo Entendeu Não, não achei Agora sabe um Que é curto Que é bem É metade Do The Order E é muito mais linear E o pessoal Falou melhor dele Do que do The Order Foi o Rise of Son of Rome Que eu joguei ele Recentemente O jogo é bom Realmente é bom Mas É bom mesmo Eu prefiro O The Order Eu prefiro realmente O The Order Ele é muito mais linear Que o The Order Eu acho O que aconteceu Com o The Order Foi o hype Eu acho que estava Muito em cima Eu acho Um jogo tão bom Vai ser bom demais Vai ser o melhor Jogo do mundo E aí depois God of War E tudo mais Foi tanta coisa Eu lembro que O que mais pesou Foi justamente isso O pessoal falando Ah é do estúdio Do God of War Aí o pessoal Já estava esperando Uma experiência Semelhante Do God of War Isso mesmo Aí isso já foi Esse já foi O primeiro tapa Na cara do hype Das pessoas Ah não Não tem nada a ver Com God of War Mas isso prova Que o estúdio Santa Monica Se eles quiserem Eles tem potencial Para fazer um jogo Um shooter Terceira pessoa Porque a mecânica dele É muito boa É isso é verdade Eles podem utilizar Para outro jogo Para outra mecânica Alguma coisa assim Aproveitar o que já tem No jogo Para outra coisa É o caminho Cara Você jogou ele então Né Xelão Joguei Você me emprestou ele Aquela vez Lembra Foi Eu te emprestei Eu não sou de emprestar Meio jogo Quando você estava Aqui em Goiânia Você me emprestou ele Na época Que eu morava Aqui perto Verdade Verdade Cara Por exemplo Aquela arma lá Que ele joga Tipo uma gasolina E joga fogo Nossa É louca demais É É arma de termita É uma das melhores Armas do jogo Nossa É animal O efeito dela Graficamente É Putz Show de bola Mas ele Assim O jogo Infelizmente Caiu Nesse Estigma Aproveitando então Desculpa Mas assim Só uma Mas só uma Última observação Sobre o The Order Para você que tiver A oportunidade Ele eventualmente Ele fica de promoção Na Playstation Store O menor preço Que eu já vi ele sendo vendido Lá Foi R$19,90 Então assim Se você tiver A curiosidade De querer jogar ele De ter ele na sua coleção Eu acho que é um preço Ok Um preço justo Para um exclusivo Para um exclusivo E para uma experiência Single player Completa E tudo mais Assim Ele não tem multiplayer Alguma coisa para estender o jogo E tudo mais A platina dele Não é muito difícil de conseguir Para você que É daqueles que gostam De colecionar troféu Platina Essas coisas É questão que eu deixo Aqui em aberto Para quem quiser É Eu paguei na época Eu paguei R$60 Em mídia física Cara Na moral Não me arrependi Nem um pouquinho Achei o jogo Maravilhoso Mesmo assim Muito bom Aproveitando então O gancho de Jogos em terceira pessoa Porque The Order Eu nunca joguei Mas eu sei que ele é um shooter Em terceira pessoa E tal Meio assim Aqueles jogos Baseados em cover Você pula de um cover Para o outro E tal Não é assim ou não? Mais ou menos Sim Em que eu sei Que a galera Não Assim Ninguém conhece Esse jogo Aparentemente Porque ele já Carrega um estigma Que é um estigma Muito pesado Em jogos Que é Jogos baseados Em filmes Né Geralmente Jogo baseado em filmes Eu acho que eu sei Qual que é Não presta Se eu for o que eu estou pensando Eu gosto Então vamos lá Mas esse jogo E se for o que eu estou pensando E se for o que eu estou pensando Ele foi lançado pela SEGA Não Não é Não Eu acho que não Então não é Vai lá Vamos ver Vamos ver se acerta O procurado Acertou Ah miserável Exatamente Olha só Cara Exatamente O jogo O título O título do jogo Oficial É Weapons of Fate Armas do Destino Alguma coisa no estilo Assim E assim É um jogo Que continua A história do filme Que não foi um filme Tão surpreendente Foi um filme assim Que podia entrar Num filme Que você odeia Mas eu amo Sabe Pode ser É porque o filme Ele Ele introduziu Um conceito Que foi meio Não sei se foi revolucionário Mas pelo menos Foi Inovador Que foi o conceito De você atirar E a bala Fazer curva Se eu não me engano O filme Ele é baseado Num quadrinho Também Ah é baseado Em quadrinho Sim Eu não conheço Muito do filme Sabe O filme Sim Posso usar Deixando pela boca É verdade Ele é baseado Num quadrinho Eu só não lembro Agora detalhes Sobre o quadrinho Mas isso é verdade O filme é baseado Num quadrinho Baseado num quadrinho Criado por Mark Millar Que era o que? Baseado É baseado num quadrinho Criado por Mark Millar Mark Millar Mark Millar Ou Mark Miller É Miller Eu não conhecia ele Não sabia Se ele está escrito É Miller Deve ser Mark Miller Mas assim Enfim O filme em si Eu não achei surpreendente Assisti E tal Como não Sem pipoca E tal E daí lançou o jogo Eu pensei assim Cara Deve ser aqueles Aqueles jogos Assim Baseado em filme Que aproveita o hype Do filme e tal E vende E o jogo Surpreendentemente Na minha opinião Ele é um jogo Muito divertido Sabe É um jogo assim Eu sei que ele tem Suas falhas É extremamente repetitivo É Atira Atira Corre para se esconder No cover Atira Atira Corre para se esconder No cover E é isso o jogo inteiro Sabe Mas é uma coisa Que me desestressa Me faz bem Sabe Me faz Ter vontade de cantar Uma linda canção Quando eu mato Milhões de inimigos Entendeu Mas sabe O que Justamente me fez Querer jogar esse jogo Como é que é Sabe o que me fez Querer jogar esse jogo O que Querer saber Como que a mecânica De curvar a bala Ia funcionar Como é que eu ia fazer Isso no jogo Isso que me despertou A curiosidade Entendo Você chegou a jogar ele Puta Eu acho que eu zerei Ele no fim de semana Ele é curtinho Pois é Eu joguei ele Assim Eu sei que Acho que ele foi lançado Para Para Xbox Acho que para Playstation 3 Mas eu joguei ele no PC É Joguei no PC também E a mecânica De curvar a bala Você Tipo assim Você trava no inimigo Aperta uma tecla E você usa o mouse E arrasta o mouse Aí o mouse Ele Cria uma parábola Que você Controla essa parábola Para que você encaixe A curva Da bala Do melhor jeito possível Para que Essa curva Por exemplo Não atinja uma pilastra Ou não atinja Ou não vai para um ângulo Impossível E tal Coisa do tipo E daí Quando você faz Essa mecânica E sai bem feito Sei lá Alguma coisa do tipo O jogo Ele dá um Trigger lá E começa assim Uma câmera Que acompanha a bala Igualzinho acontece No filme No procurado E você vai acompanhando A bala Fazendo a curva Até chegar lá Onde você acertou O inimigo Até chegar no seu destino Até chegar no seu destino E isso É muito divertido Você repete isso Um milhão de vezes No jogo O jogo é só isso É só isso Mas é divertido E é foda Porque você começa A ficar tão foderástico No jogo Tão pirocudo Começa a ficar fácil Cara Você se sente Deus do tiroteio É muito massa Tem uma curva boa De crescimento Olha o trocadilho Eu não sei se foi Intencional não Mas foi bom Não foi intencional Tá vendo Ele tá uma hora Ele tá uma hora Atrás da gente Mas as piadas dele Tão lá na frente Já O jogo Tem uma ótima curva De aprendizado Eu ia fazer essa Só que vocês Não deixam falar Essa foi boa Essa foi boa Mas assim É um jogo Que ele não teve Assim Muita Muita repercussão Sabe Muita pouca gente Conhece dele Até me espantei Que você Que você Conhecia Foi o Gabriel Né Você né Gabriel Você jogou ele E tal E assim Sei que ele é merda Ele é repetitivo Ele não tem nada demais A não ser a bala Fazer curva O filme Que ele se baseia Não é lá Assim Filme ótimo A história do jogo Eu não faço ideia Qual seja Eu sabe No 410 É matar né É sempre te matar Cara Tem um lance Que tem um pai dele Lá também E assim Foda-se Sabe Eu pulo todas As cutscenes lá E bora atirar Fazendo curva com a bala É só isso Se não me engano Ele pega a mesma história Do filme Só que tem um Esse negócio é o mais Sabe Ele não é uma continuação Se não me engano Ele pega a mesma história Do filme Eu acho que Assim Uma parada que foi Que foi boa No jogo Eu acho que Os dubladores Dos personagens São os próprios atores Se eu não me engano Se não for É muito parecido Conseguiram fazer assim Arrumar Dubladores Que conseguiam Conseguiam fazer Muito Jus É Muito jus Ao ator Original do filme Sabe Que eram atores bons Tem o Angelo Julinho Tem Móvel Prima E tal Agora Mas Eu acho que Ele não envelheceu legal Porque eu lembro Que eu fui ver Um gameplay dele Esse tempo atrás Que bateu Aquela Saudadezinha Vamos ver se vale a pena E eu não achei Eu procurei um gameplay E cara Eu achei muito esquisito Eu falei Putz Como é que eu joguei isso aí Bom Nesse esquisito Eu jogo ele até hoje Sério Sério Joga ele até hoje Tipo assim Quando eu tô grilado Ah velho Vou colocar o wanted E vou jogar E vai Cara é engraçado Porque ele é um jogo Que ele não tem Acho que ele não tem lugar nenhum Pra comprar Só piratão Acho que resolve agora É Eu confesso que o meu Eu adquiri assim A versão do torret Sabe Acabei de procurar ele aqui Na Steam Não tem Não tem né Não tem na Steam Assim Assim Eu decidi Eu joguei ele no PC E o PC Eu acho que ele tem uma vantagem Em relação ao A versão de console Porque eu acho que a mecânica De você fazer a curva com a bala Com o mouse Ela é mais ágil Né Então assim Igual você falou assim Você se sente pirocudo Né Quando você Você joga bastante o jogo Então você faz curvas Sem ver assim Você já Analisa o ambiente É tão tomático Exato E você já sabe Como fazer Todas as É Dar todos os tiros Lá no jogo Sim E também Tem a A facilidade Na minha opinião Assim Eu sei que isso é um Assunto controverso Mas Tem a facilidade De você jogar o jogo Numa resolução E num frame rate Muito mais alto O que Pra um jogo de tiro Eu acho que Fica mais É muito fácil Isso Ele flui melhor Entendeu Então Apesar de que Quando entra as cutscenes As cutscenes Não são feitas Em game Elas são gravadas Com a Engine do jogo Entendeu Então assim Tá rolando uma cutscene E ela tá assim Horrível Sabe Aquele frame rate Esquisito Mas ela nada mais é Do que um vídeo De um De uma cutscene Que foi rodada Em game Não sei se eu consegui Explicar direito Eles gravaram o jogo Rodando Tipo isso Exatamente É Ela é gravada Tipo assim Bora gravar A cutscene Aí botaram A engine do jogo Pra poder rodar O que eles queriam E fizeram um vídeo Disso Sabe Ela não é feita Em tempo real Ela é bem Prosta The Last of Us Tem cutscenes Dessa forma Igual O God of War Do Playstation 2 As cutscenes São assim Nossa Pira que não são No console No remaster Que fizeram Pro Play 3 Ficou cagado Desse jeito Mas se tiver oportunidade Joga God of War 1 e 2 No Play 2 E você vai ver Que A cutscene É em tempo real Tanto que Quando você desbloqueia As roupas Do Kratos A roupa muda A skin pra ele Quando você joga No Play 2 A roupa não muda As cutscenes Ele tá com a roupa Agora no Play 3 Não Você tá jogando Com a roupa De mergulhador Que ele tem lá E Quando entra A cutscene Ele tá normal Tá com a sua tanguinha dele Olha Vamos olhar isso Porque eu joguei Há muito tempo Atrás do 2 Aí eu tenho O remaster Do 3 E o 3 Realmente É gravadão Nossa Isso é horrível Agora no 2 Sinceramente Sinceramente Eu não lembro Eu já tô indo Mais na memória Não Eu falo porque Na memória falha mesmo O negócio Marcou mesmo Fiquei Griladaço Com isso E assim Só pra fechar O assunto Do procurado Se você é uma pessoa Que acompanha Reviews de jogos E tal O GameSpot Deu nota 6 Pra ele De 10 Então assim Não é um jogo Memorável Muito longe disso Mas Ele encaixa Perfeitamente No quesito Um jogo Merda Que eu adoro Não é só você Eu também gosto Não Bota o pé Próximo Então Próximo É a trilogia Você odeia A trilogia inteira Não Não é 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 Eu não Eu não Eu não Eu não conheço Assim Muita gente Que gosta Desses Três jogos Em particular Mas assim O tema Dos jogos Eu acho Que é o único Incentivo Pra poder Você jogar Eles Entendeu Recentemente Eu rejoguei Dois Deles Eu falei Assim Gente Realmente Naquela época Eu era muito ninja Pra conseguir jogar Bem isso aqui Porque Nossa senhora Que controle ruim Que no caso São a trilogia Star Wars Do Super Nintendo Hum Bota o fé Eu joguei Na época Que Do Super Nintendo Mesmo Eu lembro que Eu tinha uma fase Do Speedster Lá Que eu não sabia jogar E Nossa Era frustrante Pra mim Não Uma coisa Que sempre me incomodou Naquele jogo Lá Foi Assim Quando eu era menor Quando eu jogava No Super Nintendo Mesmo Lá Cartuchão Soprar Pra fazer Pegar E tudo mais Mecânicas Em particular Do jogo Depois que eu cresci Tal Aí eu assim Ah vou jogar de novo Porque bateu Aquela Aquela nostalgia Tal Hoje Hoje você pode Tipo assim Usar de métodos Alternativos Pra jogar Esse tipo de jogo Né Eu fui lá Fui lá jogar Eu falei assim Gente O controle desse jogo É muito ruim Meu Deus Do céu Porque assim Antes eu achava Que era a configuração Do controle Que tava ruim Mas aí eu tava Vendo direitinho Não realmente O controle do jogo Ele tem uns Delayzinho E tudo mais Na hora de você pular Ele tem umas mecânicas Muito estranhas E tudo Mas uma coisa Que sempre me irritou Nesse jogo É uma particularidade Que era o seguinte Geralmente Quando Os três são jogos De plataforma Aí geralmente Num jogo de plataforma Quando você quer Pegar um item Você só tem que Simplesmente Andar Passar por ele Pra poder pegar Esse item Nesse jogo Não Você tinha que Fazer uma ação Específica Dependendo de como Você tava Ali na tela Por exemplo Os itens maiores Tipo um coração Maior Que enche mais A sua vida Um item De upgrade De arma Um item Pra poder Aumentar Sua vida E tudo mais Você tinha que Literalmente Agachar Pra poder Simular Que você Estava abaixando Pra poder Pegar o item Ou seja Tem um item No chão Eu tenho que Abaixar Pra pegar Aí eu Puta merda Que coisa chata Mas como eu sou Como eu era uma criança Muito esperta Muito malota Percebi naquele jogo Foi o seguinte Quando você vai pular Ele executa Dois sprites Ele executa Um sprite Do personagem Agachado E então ele pula Aí toda vez Que eu queria pegar Um item Que tava no chão Eu pulava Que aí ele Automaticamente Abaixava e pegava Entendeu Ou seja Naquele jogo Eu tinha que ficar Igual uma perereca A fase inteirinha E nesse jogo Ele tem uma mecânica De pulo duplo Que o personagem Faz uma cambalhota No primeiro jogo Ele é muito ruim Porque você tem que Segurar pra cima E pular Pra então Ele fazer a cambalhota E dar um salto maior No segundo E no terceiro jogo Você já faz Aquele pulo duplo Tradicional E no segundo E no terceiro jogo Você já começa Com o sabre de luz Se você estiver jogando Com o Luke Aí você fica Dando cambalhota O jogo inteiro Porque você fica Dando uma cambalhota Com o sabre de luz Ou seja Você fica Com uma área De ação enorme Na tela Pra poder pegar Todo mundo Aí você pensa Nossa Eu vou matar geral Aqui girando Com esse sabre de luz Mas não Tem alguns inimigos Que é mais fácil Matar eles Com uma pistola Merrequenta Que você tem na cintura Do que com sabre de luz Aí eu Que saco Mas eu gostava Daquele jogo Único e exclusivamente Pelo fato de ser Star Wars Star Wars Tem um de Star Wars Já que a gente está No mérito dele Ele é de Playstation 1 Cara Acho que chama Eu posso falar o nome dele Mas está confundindo Com o outro Que é Jedi Power Battles O Jedi Power Battles É de Jedi Não é? É Não conheço É um de luta É isso mesmo Então Tem um de luta Que ele é bem zoadão também Mas você joga Por ser Star Wars É com os personagens É com os personagens Poligonal Igual o Tekken É E lembrei Acho que é Star Wars Battle For Naboo Caramba Peraí que eu tenho que achar Eu sei que ele é de Beat and Up De passar de fase Cara Ele é Tipo assim Ele é muito difícil Porque A mecânica dele É meio zoada Sabe? Então Às vezes Você não acerta Não é Battle for Naboo Battle for Naboo É um de nave Não é o de corrida Não? Não Esse é o Racer Eu acho fantástico O Racer Muito bom Mas Cara Eu lembro que ele era Extremamente difícil Cara Eu queria um Shadow of the Empire Não? Não Shadow of the Empire Do 64 Eu queria fazer um adendo Do Star Wars Racer Depois Só aproveitando Que ele foi mencionado Não É o Jedi Power Battle Sim O de luta É Masters of Tiras Kass É E tinha um nome lá Não lembro agora também Realmente Eu tô pesquisando aqui É Jedi Power Battle E aquele jogo E aquele jogo É muito ruim Ah Qual? Esse Power Battle Nossa senhora Eu sou Cara Ele é ruim Mas é muito bom É divertido Porque ele Eu sou Ele joga com o outro Não E assim E assim Eu sou um daqueles fã Shiita de Star Wars Assim O que eu puder Assim Que gosta de ter As coisas Não gosto Eu não sou do tipo Que tem tudo Mas o que eu consigo ter Que eu sei que vai agregar Alguma coisa interessante Eu tenho Entendeu? Mas eu sei Eu não sou igual Muita gente por aí Que não admite Até quando alguma coisa É ruim Mas cara Realmente Esse não dá Esse não dá Esse não desce Mas você gosta do Star Wars Racer? Já que eu Agora eu vou trazer ele Eu gosto Você gosta dele? Eu gosto Joguei muito Eu tenho ele original Pra PC Eu Assim Eu não Não é que eu não curto Muito o jogo Ele é um jogo Que tem suas falhas Convenhamos Muitas delas Ele não é um F0 da vida Entendeu? Nunca Mas 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 Eu gosto dele Ele também encaixa no jogo Merda que eu gosto Na minha opinião Porque Eu joguei ele De duas formas Que são absolutamente épicas Pra se jogar Esse tipo de jogo Eu sei Eu joguei Eu joguei Star Wars Racer Na Assim no Como é que chama? No fliperama Na máquina Na arcade Que você monta Você entra Dentro de um pod E controla O O seu pod Racer Com duas alavancas Igualzinho No filme Então Assim Eu achei isso Muito foda Quando eu lá Sei lá Com 15 16 anos Eu fui no arcade E pude jogar o jogo Dessa forma Não consegui nem terminar A primeira corrida Mas foda-se Eu tava pilotando Um pod Racer E daí Quando ele foi Ah foda-se Eu sou Anakin Skywalker Por um dia Ou por cinco minutos Ou por cinco minutos E quando ele foi lançado Pra Nintendo 64 Eu joguei lá Com controlinho E achei Tá legal Não é a mesma coisa Mas daí Até você descobrir Que podia jogar Com dois controles Exatamente Quando eu descobri Que podia jogar Com dois controles Inclusive Eu ganhei Essa fita de presente Quando eu tinha Meu T64 De um grande amigo meu Fui lá E fiz Não era uma parada Simples Era quase um cheat No jogo Você tinha que colocar Um código E tal Pra habilitar esse modo E jogar com dois controles Com cada um dos analógicos Funcionando como se fosse Uma alavanca Do pod race E isso Deixa o jogo Muito mais legal Mas muito mesmo Então ele encaixa Nesse estilo De jogo merda Que é legal De se jogar O Star Wars Race and Revenge Que é o dois Eu comprei Eu comprei ele No Play 3 Ele é de Play 2 Mas eu comprei Aquela linha classic Digital no Play 3 E você pode jogar Ele dessa forma Com Controlando Um motor Em cada analógico Só que cara O problema É que o port Pro Play 3 Ele é muito Zoado É um jogo De corrida Rápido Que ele deve rodar Uns 20 e poucos frames Que isso No Play 3 No port No port E aí saiu O port dele Pro Play 4 Rodando a Full HD Em 60 FPS Aí eu sou doido Pra pegar esse port Porque aí Dá gosto de jogar Aí fica bacana Ah tá Esse port Só tem uma data Só tem uma data Que dá pra pegar ele Com um preço 4 de mãe Todo ano Na semana Todo ano Na semana Do 4 De Star Wars Principalmente Esse port Antigão Ele fica de promoção Lá na PC É Esse Star Wars Race and Revenge Ele é tipo Uma continuação Ele é um Tipo uma continuação É O Anakin Que você joga nele É o Anakin Ele já tá É o Anakin Episódio 2 ou 3 Se não me engano Ó É isso Eu não conhecia ele Já é o Anakin Cachaceiro Anakim Cachaceiro Essa aí Só eu O Xelão Pega Mas o jogo é bom O Pearl Battle É melhor ainda Mas então Alguém Alguém mais Tem algum Algum outro jogo Que quer colocar Aqui na mesa Pra poder a gente Julgá-lo Mas tem que ser Star Wars Ou pode ser Ou podemos mudar Ação Pode ser Não Qualquer outra coisa Eu tô Então assim Eu tenho mais um jogo Também assim Aproveitando que eu Comentei de 2064 Porque 2064 foi um Console que marcou Muito a minha vida E tinha um jogo Que eu Não sei quantas vezes Eu já aloquei Esse jogo E eu sempre Era meio zoado Então até alocava Ele escondido Pra te falar a verdade Porque Eu gostava do jogo Mesmo que todo mundo Não gostava E o que era bom Porque o jogo Estava sempre disponível Na alocadora Na época Isso é bom Yoshi's Story Ah não Não é o que eu tava Yoshi's Story Cara Ele é um jogo Extremamente Bonitinho Fofinho Tem coração E sabe E musiquinhas alegres Pra tudo quanto é lado Mas eu acho ele Um jogo divertidíssimo Cara E ele É um jogo que consegue É um jogo que consegue Ser mais doce Que qualquer outro jogo Do Kirby Exatamente 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 Não é o Yoshi's Não né É diferente Não Story Você joga Só com o Yoshi Não tem o Bebê Mario No jogo Sem o Bebê Mario A melhor coisa É a melhor coisa Do jogo É justamente isso Não tem o Bebê Mario E detalhe E detalhe Dessa vez Quem é bebê São os Yoshi's Os Yoshi's Que são filhotinhos Entendeu E você só joga Com eles Mas é um É um jogo Que Se você for analisar Ele friamente Ele como plataforma Ele é bem feito Sabe Ele introduz Alguns conceitos Assim Meio Esquisitos Por exemplo O jogo Não tem o final Da fase Você não Sai do ponto A E chega lá Você vai andando Pra direita Até chegar no ponto B E acaba a fase Não Você chega lá No final Você volta Pro começo A fase é cíclica Ela não tem fim E você só passa De fase Quando você Come as frutas Do jogo É O jogo é nesse nível Você tem que comer frutinhas Então no quebra-cabeça Tem um quebra-cabeça Específico Pra comer Probeir essas frutas É isso Não Você comeu Trinta frutas Você passa da fase Mas quanto mais frutas Acho que se você comer A fruta da sorte Do Yoshi Que é sorteada No início da fase Você ganha mais pontos Tem uma mecânica De pontuação Que segue isso Ele tem Ele tem Limitador de tempo Igual os outros Não Não tem limitador de tempo Você pode jogar Infinitamente o jogo A mesma fase É aquele jogo Que você pode dar o controle Pra aquele seu priminho Pentelho Que só atrapaga Sabe Toma Joga aí Se possível Você fala pra ele Não come as frutas Só joga Aí ele vai ficar ali Pra sempre Nossa Já andei um bocado Olha o tanto que eu tô longe Tô terminando o jogo Já Mas assim É um jogo Muito bem feito Eu acho que ele Ele deve ter servido De base aí Pra Pros novos jogos Do Yoshi Tipo aquele Que ele é feito de lã Tem um outro também Que Lançou pra DS Também Falar em feito de lã Alguém jogou Kirby Epic Yarn Eu joguei Bem pouco Cara O jogo é lindo É maravilhoso É tudo de bom Cara Mas Extremamente fácil Fiquei meio frustrado Com isso É Mas é Essa é a Essa é a ideia mesmo Do jogo É Essa é a proposta Do jogo Nesse caso Mas assim Isso não tira o mérito Isso não tira o mérito Do jogo E continua sendo bom Mas pelo fato De ser muito fácil Eu acho que é a única coisa Que assim Pra gente Que gosta Que somos Véi paia Que somos Véi paia Aqui né Eu acho que eu sou Muito véi paia Cara Eu só comento Do MT64 Pra trás Mas assim Apesar do jogo Ser fácil E tudo mais Tem aquele lance De tipo assim Você conseguir pegar O máximo de coisa Pra conseguir o máximo De pontos No fim da fase Porque qualquer erro Que você faz Você perde um monte De pontos É verdade Tem uns pontozinhos Mas ele praticamente Você não consegue Morrer no jogo Cara Isso é É impossível Morrer naquele jogo E nem tem contador De vida Pois é Porque você vê Os jogos Os outros jogos Você só não pode Perder o fio Da meada Do jogo Desculpa Foi mal Eu sei É muito difícil Resistir Virou competição Mas então Eu tenho Uma outra Um outro Vai falar com ele Mais um aqui Então vai aí Que o meu É mais Acho que vai ser Um pouquinho polêmico É O meu é O fato de ser De herói É meio polêmico Porque é um herói Que tem jogos Ótimos É o Batman É o Batman E Cara Tem um jogo Que a mecânica dele É cagadérrima Nossa É ruim demais Mas você adora Cara É muito divertido Apesar de não saber Nem saber Até hoje Se eu pegar Eu não vou saber Jogar ele Não vou saber O que eu tenho que fazer Mas Que eu adorava Jogar do Play 1 Tá vendo Eu também Tenho jogo velho Se bem que Eu acho que Eu sou mais velho Daqui também Não é Ah Eu já não sei Não vou medir Dade É Cara É o Batman Forever Do Play 1 Que é o do filme Do Sr. Gelo Ah Eu sei Nossa Cara Aquele jogo É extremamente zoado Primeiro que você joga Com o Batman Ou a Mulher Maravilha Ou perdão Com o Robin Ou com a Mulher Gato Legal Caramba Com a Batgirl Ou com o Robin Nossa Tá lá Se o jogo Troca Saca Batman e Mulher Maravilha Troca Batman e Mulher Gato Troca Goku Batman E Vegeta Batman Batman e as meninas Super poderosas Não Vou esclarecer Tem o Batman A Batgirl E o Robin Só Eu tô viajando aqui Quando você joga Com o Robin E a Batgirl Cara O jogo é impossível Você não consegue jogar Você É ridículo Agora quando você joga Com o Batman Você consegue Bater mais Nos inimigos Ele tem Uma pancada mais forte Cara Eu lembro que A gente Você pega o Batmóvel Vai andando pela cidade Totalmente zoado Velho A digeribilidade dele Tipo As curvas 90 graus Sabe É muito zoado E tipo Você vai Você tem um mapinha lá Aí você ia no museu Aí você ia em outro lugar E aí quando estava acontecendo O roubo do museu Você tinha que ir lá Para Para impedir Aí tinha uns Cara patinando no gelo Igual no filme mesmo Aquela Tosteira Tosteira E cara Eu lembro uma vez Que eu cheguei Para enfrentar O Mr. Freeze Um Mr. Freeze gigante Sei lá se ele estava Num robô Cara Minha memória Tá meio falha agora E eu lembro Que eu tremia todo Porque Nunca tinha chegado Naquele marco Do jogo Sabe E aí Eu lembro Que eu morri Assim Ridiculamente E nunca mais Consegui chegar De novo Nessa parte Mas cara O jogo tem Uma mecânica Zoada É ruim O Batman É duro De jogar Nossa É ridiculão Se você tiver Depois procura Gameplay Batman Forever Do Playstation 1 Mas Eu gosto Dessa merda Quando você falou Batman Forever Eu joguei O Batman Forever Do Super Nintendo Que também é Um outro Parecia um Mortal Kombat De Batman Saca Graficamente É Eu já joguei Não só Graficamente Mas os comandos Também Não Era um suadar É tipo Tinha um gancho Tinha tudo É Mas eu também não sabia Jogar esse não Eu loguei uma vez E Nossa Eu senti jogar Dois reais fora É Mas esse aí Já não entra no tópico Porque além de ser uma merda Ninguém gosta É Isso Ele jogou Então ele gostou Um pouquinho Pelo menos isso É assim Eu joguei Mas Eu não gostei não Agora O Play 1 Cara É Cara Meu primo tinha esse jogo Eu lembro que era frustrante Porque meu primo Não tinha memory card Então Toda vez que ia jogar Tinha que começar do zero E aí A gente Puta Ralava 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 E nunca Decorava O que tinha que fazer E ia tipo Meio por cagada Sabe Não manjava Você chegava na casa dele Ralava 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 Pra jogar Aí sua mãe Vira e fala assim Almoço Aí você vai almoçar Aí vai ser o tio Desliga o videogame Pra poder assistir o O esporte É tipo Isso aí Aí tinha que começar de novo No carro Putaço É Quem nunca É isso Pois é Quem nunca Mesmo Quem nunca Aconteceu isso Esse negócio De jogar E não Tem Memory Card Uma vez Eu pensei comigo Isso no Nintendo 64 Com um jogo Que chama Hybrid Heaven Não sei se alguém Já ouviu Falar dele É um jogo de RPG E eu não tinha Memory Card E fui inventar De jogar o jogo E assim Na casa que eu jogava Ela tinha uma peculiaridade O eletricista Que Que Organizou lá Os negócios Da casa Ele ligou A luz Em paralelo Ou em série Eu não sei como é Que funciona isso Junto com a tomada Então Se você desligasse A lâmpada Da sala Você desligava A energia Das tomadas Caramba Sacou? Foi em série Então Além de eu ter Que deixar o videogame Ligado Eu tinha que deixar A luz acesa E tinha que convencer Ainda a minha família A não apagar a luz Não, não apaga a luz Por que? Não, porque o videogame Tá ligado Mas por que o videogame Tá ligado? Não, porque eu tô jogando Ele há dois dias seguidos E eu quero zerar o jogo Aí É lógico Que essa história Teve um final triste Alguém chegou E Desligou a luz Foi-se embora Dois dias de jogo Normalmente é a empregada Que faz Não, acho que chegou Alguém lá Chegou a visita E pagou a luz Assim Ah, essa luz acesa Aqui de dia Não precisa Eu botava assim Um papel assim Gigante Não desliga De jeito nenhum Essa lâmpada Não, desliga Essa merda Senão você vai morrer Curiosamente Eu nunca mais joguei o jogo Ele é um jogo merda Que eu gostava Apesar de que Ninguém conhece Esse Ninguém conhece mesmo Porque ele é um jogo De RPG Que você Evoluía Partes do seu corpo Separadamente Entendeu? Por exemplo Você ia lá lutar Contra um personagem Aí você escolhia Se você queria dar porrada nele Com o braço direito Esquerdo e esquerdo Perna direita Ou perna esquerda E quanto mais você usava Um dos membros Para poder atacar o inimigo Mais aquele Aquele que você usou Ficava melhor Entendeu? Era um conceito Meio É Como assim? Não entendi Só os braços direitos Nossa Não Aí tem tudo O cara Os braços Esquerdo Parece que vai quebrar O negócio Calaboa Que idiota Mas Era assim O jogo Você usava Tipo assim De acordo com a parte Do corpo Que você usava Você ficava melhor Nela Como todo jogo De RPG É Só que ao invés De ter magia Específica Você melhorar Você tinha o golpe Você tinha o golpe Exato É O cara Deixa quieto Prossegue Não Pra ninguém achar Que eu tô inventando Pra ninguém achar Que eu tô inventando Então Vou deixar o nome do jogo Chama Deixa eu ver Eu acho que Traduzindo Seria um Paraíso híbrido Né Hybrid Heaven Conseguiram entender? Sim, sim Beleza Procurem aí E vejam Pra vocês verem A mecânica do jogo Tá registrado Tem um que eu não sei Como conhece também Mas Eu inclusive Joguei ele recentemente De forma Vamos dizer assim A versão de estudante E cara Eu Depois de Acho que Quase 20 anos Que eu joguei Eu continuo aí No mesmo lugar Do jogo Que chama Body Harvest O jogo Pior ainda Eu não consegui evoluir O tanto que evolui Na época que eu joguei ele Que é do 64 também Ele chama Body Harvest Ah, eu joguei ele muito esse RPG também? Ah, ele é Ele é um jogo de tiro Sci-fi Saca Só que ele é uma A câmera dele é bem Afastadona Você sabia que esse Body Harvest Ele foi um pouco Revolucionário? Porque ele foi um dos Primeiros jogos Open World Que foram lançados Sim Você pegava carrinho Era Ele era um jogo Open World De Nintendo 64 Ah, eu sei qual que é Eu sei qual que é Até o Da armadura laranja Isso O senhor Wilson Fez um vídeo Fazendo review Desse jogo Uma vez Eu não sei jogar ele Até hoje Mas eu gosto De ficar tentando É sério Eu baixei ele Joguei ele Sério Não tem uns Dois meses E cara Eu tenho que baixar Uma ponte lá Para prosseguir Eu não consegui Baixar a porra Da ponte Eu fiquei andando No começo do jogo Eu vou Eu vou te mandar Depois Eu vou te mandar Depois o link Do vídeo do senhor Wilson Fazendo gameplay Barra review Do jogo E você vai ver Como é que faz Esse negócio O senhor Wilson Aquele do gato lá Do gato Torrada lá É um Que tem uma boina vermelha Lá Um cara mais esquisito O que então Que ele foge Com o gato No prédio Descobriu Nosso plano Acho É isso mesmo Acho que é isso mesmo É graçado Aquele vídeo Porque o canal dele É muito bom Não, então Meio que pra fechar Já aqui o assunto Eu quero trazer um aqui Que eu acho que vai ser Meio controverso Porque não é um jogo É um gênero Ok É um gênero Que eu não conheço Muita gente que gosta Entendeu E as pessoas que gostam Elas não gostam Exatamente do gênero Mas da temática Que é colocada Dentro desse gênero Por exemplo Point and click O gênero Não O gênero É aquele Mussou Mussou Oi? Tipo Tipo Dynasty Warriors One Piece Spirit Warriors Aqueles jogos Que você é uma pessoa E mata 100 pessoas Com um golpe só De uma vez E tudo mais Ah, bacana Cara, eu não gosto Eu não vou com a cara De Dynasty Warriors Porque Cara, todo mundo Metrosexual Naquele jogo Eu não consigo Olhar pra cara O ponto Que eu tô querendo Colocar aqui É o seguinte Tem muita gente Que acha Esse tipo de jogo Ruim Mas gosta De um ou outro Específico Desse gênero Por causa do tema Por exemplo Tem vários Tem vários temas Dentro desse gênero De jogo Por exemplo Tem o Dynasty Warriors Que é o tradicional O Dynasty Warriors E o Samurai Warriors Da Capcom Ela tem Na época Ela lançou Devil Kings Que depois virou Sengoku Basara E da Namco Eles já fizeram De One Piece De Gundam Kendo também já fez E eles tem O de Zelda Que é o Hyrule Warriors E vai sair um agora Que é o Do Fire Emblem Que é do mesmo Que vai ser do estilo Musou também Aí a questão é a seguinte Cara, eu Independente do tema Do jogo Eu adoro Esse gênero de jogo Entendeu Eu já joguei de Gundam O de One Piece É um dos que eu mais gosto Porque assim Eu gosto de One Piece Tudo mais Mas a jogabilidade Pra One Piece Ficou uma coisa legal Entendeu Aí Mas assim Muitas vezes você vai conversar Com alguém Sobre esse tipo de jogo E ele fala assim Ah não Eu gosto mais do De Dynasty Warriors Eu gosto mais do De Gundam Eu gostei Eu gostei do Hyrule Warriors Mas ele só gosta Daquele porque é Zelda Entendeu A pessoa não gosta Do gênero Ela gosta só do tema Que foi colocado Dentro do gênero Entendeu É temático É Por causa do tema Que foi usado ali Eu não Eu gosto do gênero Assim Eu jogo de Zelda Eu jogo de One Piece Jogo de Gundam Jogo tradicional lá De Dynasty Warriors Sem gokubasa E tudo mais Pra mim Eu vou jogando tudo Porque é aquele tipo De jogo que eu gosto Que tem As principais coisas Que eu gosto de fazer Nesse tipo de jogo Que é Um monte de personagens Pra liberar Um monte de habilidades Que eu puder aprender Com esses personagens E um monte de objetivos Diferentes Cada vez que você joga Num determinado mapa Eu sou vidrado Eu sou viciado Nesse tipo de negócio Eu adoro Do One Piece mesmo Eu tenho todos os três O primeiro Eu não gostei muito Mas o dois e o três Eles são ótimos O três então Nossa A jogabilidade dele É uma das melhores Que tem Aí tem o Nunca joguei esse jogo Tipo Ele é um hack and slash Bem mais forçado Que o comum Sim Ele é tipo Ele é um hack and slash Extreme Vamos dizer assim Com superpoderes Ele é um hack and slash Tem um hack É É só slash 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 E eu gosto Que tem tipo 50 caras na tela Atacam 50 de uma vez Eu me sinto assim Morre Eu sou foda Não sei o que Do One Piece Do One Piece É igual Do desenho Porque tipo assim Você vai assistir o anime O Luffy Dá porrada Uns 30 40 caras de uma vez No jogo Você faz a mesma coisa Aí você pensa assim Nossa Sou o Luffy Sou o rei dos piratas Isso aqui É um gênero de jogo Que eu não vejo muita gente Assim comentando Ou falando que gosta Tudo mais A maioria das pessoas Que falam que gostam Desse tipo de jogo É justamente pelo motivo Que eu falei Que assim Ah eu gosto desse Porque é de Zelda Eu gosto desse Porque é de Samurai Eu gosto desse Porque é do estilo tal Todos Porque eu gosto Do gênero Independente do tema Que seja colocado ali Entendeu Eu tinha um Que ele tinha Mais de 100 personagens Para você jogar Funcionava de um jeito E cada um Funcionava de um jeito Mas junto Ainda não chegou Nesse tanto não Mas tinha muita gente Não Tinha o Tinha o Hio Hayabusa No jogo Para você ter ideia Era um dos melhores Personagens do jogo Muito bom Tinha o Ken Kawasaki Também É também Meu Deus É aquele gênero De jogo Que eu Vejo Que muita gente Acha que é Uma bosta Que é uma merda Mas eu adoro É um dos gêneros Tá no top 5 Dos meus gêneros De jogo Favorito Entendeu É aquele Jogar realmente Um gênero Um que eu gostasse Por exemplo Do Zelda Mas realmente Eu não consigo engolir A série Dying to Warriors Justamente porque É todo mundo bonito Naquele jogo Saca O cara mais feio É bonito Os cara não suja Os cara não Ah Nossa senhora Ah Bom Aí a gente já entra Em outro assunto Que não tem nada A ver É problema de japonês É problema de japonês Aí já entra Num assunto Que dá pra render Assunto pra um outro Programa Que é Japão Ah Japão Mas eu tenho um jogo Aqui que Que já foi comentado Aqui até Que Ninguém gosta Mas foi um jogo Que Meio que fez parte Da minha época De Super Nintendo Quando Eu não tinha O International Super Spass Soccer Pra jogar Eu jogava O Mega Man Soccer Ah não De novo Esse jogo Ele fala Ele quer frisar Que ele gosta Do Mega Man Soccer É a mesma coisa Atenção 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 Marquem no bingo Mega Man Soccer Mega Man Soccer Tá do lado Do Resident Evil 4 Cara Eu ia falar justamente De Resident Evil De jogo merda Que eu gosto Não que todo mundo goste Que a gente já falou também Que é o Survivor Que é aquele Primeira pessoa Zoadão Do Play 1 Mas já que Tá no tópico agora Lucas Por favor Defenda Mega Man Soccer Da melhor maneira Que você conseguiu Cara É tipo assim O jogo Ele fez parte Da minha infância Quando eu jogava Eu não tinha International Super Star Soccer Eu pegava Nem era meu O Mega Man Soccer E como eu gostava Muito de Mega Man Eu jogava Eu era viciado Mega Man X Mega Man X3 Mega Man X2 Eu era viciado Então quando eu via Coisa de Mega Man Assim Mega Man 7 Também Quando eu via Coisa de Mega Man Eu ficava fissurado E fez parte Da minha infância O jogo É bizarro É um jogo Que a bola Não se mexe Fica no pé Do jogador Ah Já vi Ela chuta A bola vai reta Assim Não faz nada Fica grudada No pé A bola A bola cola Igual um velcro No pé Do bichinho É tipo isso Eu já vi Isso aí E os personagens São meio 8 bits Assim Mesmo sendo de Super Nintendo E É muito bizarro Tem um super poder De dar um chutão Assim Mas eu gostava E Eu gostava Era divertido Tinha os poderes Que cada Cada personagem Tinha Cada vilão Do Mega Man Tinha Era um chute Diferente E tal Era divertido Eu me divertia Com meus amigos Jogando E é isso É É bizarro mesmo A telinha minúscula Você não conseguia ver direito Onde estava O outro Seu colega Para chutar Mas mesmo assim Divertido Eu me divertia Porque os personagens Mesmo Eles são Atraentes Para mim No caso Na época Não sei se Isso senhores Foi mais um episódio De Contos De Minha Vida Minha Vida Minha Vida Essa É Ó infância Então pessoal Foi uma conversa Bem descontraída Bem agradável Bem divertida Como sempre Porque esse é o espírito Que queremos trazer Para o Blastcast Toda semana Um programa divertido Interativo Você achou que faltou Algum jogo aqui Interessante Para a gente citar Deixe aí nos comentários Ou então mande um e-mail Para Blastcast Arroba Gameblast .com.br Dando sua sugestão Falando sobre Algum jogo ruim Que você gosta E seu amigo Nunca gostou Mas você ama muito E sim Na próxima semana Já sabe É o último programa Do mês Vamos trazer as notícias Mais interessantes De outubro É isso aí Sexta-feira que vem A zoeira continua Tchau 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 Passo da técnica para a inserção da vinheta. Pronto, falei. Eu fico esperando toda vez isso. Semana passada... Já acostumei, já. Agora eu não dou mais a bandeira de achar que a vinheta vai tocar. Sei lá, pipoca e guaraná, sabe? Que programa legal, só eu e você. Nossa, e toda vez que eu passava essa propaganda, eu ouvia aquele guaraná no copo, dava uma sede, velho. Pois é. Boas vinhetas. Uma arte. Coloca o sound effects do DeLorean voltando do passado. Toda vez que eu for falar, eu faço isso. Durante esse período do horário de verão, quando o Lucas foi entrar, eu vou colocar o som do DeLorean. Pode ser, né? Na hora que o Lucas falar, não, o jogo tal, não sei o que, você coloca o Dr. Brown falando, Great Scott! Great Scott! Eu perdi tudo que vocês estavam conversando, porque eu tô aqui. Vocês falaram pra polção do DeLorean, eu tô tentando lembrar a música do De Volta pro Futuro, mas eu tô cantando a música do Robocop na minha cabeça. Nossa! É parecida, cara. Não, não é, cara. Na minha cabeça é. Se fosse uma trilha de John Williams, que são parecidas, né? Não, é porque, assim, você lembra aquela cena que o Marty volta pra 1955, aí quando ele sai do carro e dá de cara com o Ed 209? Meu Deus, como? Oi? Aí, ó. Creda aí. É sério, gente. É, é, é. Como é que é a música? Ah, é, é. É aquela cena que o Dr. Brown chega pro Marty e fala, é, é, como é que é que ele fala o Robocop? Vem comigo, vivo ou morto, saca? É, é, é assim, não, é, 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 vivo ou morto, você vem comigo. Exato. Dead or alive, you come with me. Dead or alive, you are coming with me. Oh, yes, é, é, sim. Então, vamos, né? Vamos do primeiro jogo. Voltando, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma